Primeiro torneio de futsal de bandas e fanfarras, dia 25 de março de 2018, no ginásio de esporte, de Mata de São João Bahia. Não fique de fora dessa. Vem e traga seus amigos. Nova geração BAMUCA, de Kamaçari OLÍMPICA, de Dias da Águila BANJAC, de Jacuípe BAMUZK FANCHOPI Guerreiros do Sol FANCHOPI 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 POC Obrigado.